Ok minha gente, este é o JMV Notícias, na telinha do seu computador nós estamos ao vivo, olha, são 16 horas mais 14 minutos desta terça-feira dia 12 de abril. Lembrando que o JMV Notícias é transmitido às 18, às 20 e às 23 horas. E nessa tarde eu estou conversando com o Adelir de Souza, mais conhecido como Lico, lá de Rio de Cedros, falando sobre o quinto instante que vai acontecer agora em abril, dia 30 de abril. Eu pergunto para ti o seguinte, deixei a resposta antes do intervalo comercial, meu caro Lico, que pode e que não pode nesses instantes, o regulamento dele. Conta para a gente. Muito bem, Salmos. O regulamento para os internautas, eles têm bastante prática em internet, ele está à disposição no site da prefeitura, o regulamento como um todo, onde tem todas as regras, o que pode e o que não pode. Mas simplificando a coisa, não pode som automotivo e nem som mecânico, a música tem que se ater às tradições de cultura italiana ou alemã, alemã ou italiana, durante o dia. Claro, não pode perturbar a ordem pública. Então, na realidade, o que pode mesmo é levar muita alegria para lá. Isso pode. Muita alegria e descontração e respeitar, eu acho, cada um o seu espaço. Respeitando o seu espaço, tudo pode. Dentro do seu espaço, tudo pode acontecer. Então, a gente pede que é só dar uma linha no regulamento, a gente vai ter lá também no dia em mãos. O horário para montar as barracas é até às 9 horas da manhã, tem que estar tudo montadinho. E o encerramento é às 5 da tarde. A partir das 4 da tarde, não se vende mais bebidas em barricas, fica proibido a venda de bebidas alcoólicas pelos fornecedores. E os grupos, a partir das 5 horas da tarde, então, tem que começar a desmontar as suas barracas e se retirar do local do evento. Agora, a barraca, quem é que fornece? É o seguinte, muitos grupos já têm a sua própria barraca própria, né? Tem lá uma logomarca lá. Isso. Já tem a barraca própria, com a sua logomarca, eles montam. Outros grupos que não têm barracas, então, eles entram em contato com, no site, lá com o nosso e-mail, a gente fornece o telefone da cervejaria. E, por sua vez, as cervejarias, como a Bork, pode falar o nome, né? Pode, pode. É a Bork. É a Chope. Chope. Chope é a Bork, né? Então, fornece, e algumas tendas eles têm para fornecerem, estão preparados para fornecer bastante. E as outras cervejarias da região, a Schornstein, vai por aí afora, a Brahma, então, fornece a tenda. Exatamente. Mas agora tem, por exemplo, o internauta que está nos assistindo, de repente, ele não vai fazer, não faz parte de nenhuma confraria. E disse, pô, mas eu queria lá tomar um chopezinho, lá dar uma, comer um pitiquinho. Tem alguém lá que comercializa, que vende, meu caro Leandro? Tem, Salmos, tem. É outro diferencial do Stamperista em Rio dos Cedros, é o diferencial, que eu digo, é um diferencial muito forte. Nós temos uma praça de alimentação. Tem a praça de alimentação. Praça de alimentação, que é justamente para atender o visitante, o turista, né? O turista que está passando por Rio dos Cedros e os visitantes, os amigos dos amigos que acabam querendo ir lá, né? Sabe que tem um evento, gostariam de conhecer, já foram e gostam de participar. E nós temos uma praça de alimentação, onde se vende chope, vende refrigerante, salgadinhos, porções, toda a alimentação necessária, assim, para o evento. Exatamente. O Stamperista desse ano, qual é a novidade? Vai ter, porque de um ano para o ano sempre tem alguma novidade, o que vocês, para esse ano, o que tem novidade aí? Uma das novidades é que a gente vai incrementar a parte de bandas, né? Que animam durante todo o dia e também vai ter a participação de grupos, de cultura alemã mesmo, dessas sociedades de caça e tiro. Que vão acabar desfilando no evento e vai ter, assim, um movimento bem legal nesse sentido. E o pessoal prestigia, né? Prestigia. Nós, a expectativa desse ano é de 3 mil a 3 mil e 500 pessoas. Ano passado, a polícia militar disse que chegou a 3 mil pessoas em um determinado momento, aí, em torno de 2 da tarde, por aí. Então, é um grande número de pessoas. Vamos comparar, uma população de 10 mil habitantes, que é Rio dos Cedros, a gente consegue colocar num sábado 3 mil pessoas no mesmo lugar. Então, é impressionante, um negócio, assim, são números que nos impressionam, pelo tamanho da cidade. E o local, vocês pretendem sempre fazer ali na... Exatamente. No pátio, né? Exatamente. Na entrada, na rua de acesso aos pavilhões da Festa Trentina. Certo. Ah, não tem aquelas palmeiras, lá. Ah, não, tá. Ele caminha ali. Por que isso, Salmos? É que nós temos o plano B, que os outros estampistas não têm. Se chover... O nosso acontece com qualquer tempo. Se chover, é dentro dos pavilhões. Então, não tem... Não existe possibilidade de ser cancelado. Claro, só por uma calamidade pública. Exato. Mas, fora disso, então, a gente também está preparado. É um duplo trabalho para garantir o evento. Os santistas lá de Rio dos Cedros, vocês sempre realizam uma vez por ano? Uma vez por ano. Mas sempre nessa época aí? Sempre nessa época. Março, abril? Sempre. Era antes o primeiro... Era sábado de maio, eu acho. Não sei que sábado que era de maio. Mas era um pouco frio demais. Exatamente. Então, a gente trouxe mais um pouco para o outono, que é um clima mais ameno, então a temperatura é agradável. Mas já teve gente falando lá de Rio dos Cedros. O seguinte, Lico, por que não se faz dois tantos dias por ano lá em Rio dos Cedros? Nos pediram, nos pediram, Salmos. Porque eu ouço muitas pessoas. Muitas pessoas já nos pediram, mas a gente tem que se envolver muito nisso aí. Que não é fácil. Dá um trabalho danado. É um trabalho muito árduo, principalmente agora nesses últimos dias, você ter contato com todo esse pessoal, com líderes de grupos, organizar tudo, colocar tudo em ordem, realmente é bastante trabalhoso. O nosso grupo que se ajuda, que faz o evento acontecer, é um grupo pequeno também de pessoas, pessoas abnegadas, que fazem isso por amor a Rio dos Cedros. Porque não é para nós que a gente realiza o evento, é para o município. Claro que tem o apoio da municipalidade, da prefeitura, como um todo, mas é realmente para promover o município. É o ganho município. Na questão da divulgação, na questão de trazer também as pessoas de fora também. Exatamente. Como agora, nós estamos aqui divulgando o estampo de estampo, mas divulgando o nosso município. A cidade. Exatamente. E quando é que acontece a reunião final aí com os organizadores, perdão, com os grupos de confraria, com os responsáveis de cada barraca do estampo? Nós temos um sistema diferente, Salmos, que nós não fizemos reunião pessoal. Ah, sim. É tudo via internet. É tudo via internet? Tudo. A inscrição é via internet, o comprovante de pagamento manda via internet, escolhe a barraca via internet. Interessante. A localização é via internet. Dá certo. O mapa está lá, o cara quer abarrar a confraria de número 32, no dia seguinte já está marcadinho no mapa com aquela confraria, já está reservada. Então, é tudo automatizado no nosso sistema. Qual é o site para as pessoas? É o site da prefeitura de Rio dos Cedos. www.riodoscedos.com.br. É isso? Está certo, então. Mas entra lá no município de Rio dos Cedos, já viu o site, tem a logo aí do Stamptich, está na tela lá. Está ali, exato. Então, entrou, clicou em cima da logo aí desse bannerzinho lá que vai estar no site da prefeitura, automaticamente já cai na ficha de inscrição, regulamento, etc. E a gente, não só de vinho vive em Rio dos Cedos, mas de Stamptich também, né? De shopping. De shopping também. Pois é, e o shopping lá dá certo, né? É, a bebida, como você falou, até tinha esquecido, se tiver um minutinho ainda. Pois não. Então, a bebida é livre. Cada confraria leva o tipo de bebida que bem quiser. Pode levar cerveja e lata, só não pode levar... Em garrafa. Em garrafa. Em garrafa. Que pode quebrar, alguém pode se machucar. É vidro, então não pode. É plástico e lata. Questão de segurança, né? Segurança. É questão de segurança mesmo. E falando em questão de segurança, tem o pessoal da polícia militar, tem... Exatamente. ... que vai fazer a segurança, né? Exatamente. Nós temos os seguranças contratados e a gente sempre teve o apoio aí muito bom da polícia militar, que está sempre lá no evento, além do que fica na frente da polícia militar no evento, né? Exatamente. Então, está de frente para o foco. Nós temos quantos minutinhos ainda, Cleiton, só para encerrar? Dois minutinhos, rapidamente. Eu pergunto, por que que o Stamptich sempre é feito à tarde? Já pensou em Stamptich na noite? Olha, eu acho que não... De repente, está em cinco e em diante. É que... Às vezes o cara, aquele calor já está, né? E eu acho que um Stamptich, de repente, inovar, fazer à noite. Olha, até... Eu já pensei nisso, mas eu me preocupo aí com a segurança. Com a segurança. Com a segurança. À noite, parece que facilita a pessoa, sei lá, deslizar, cometer alguma coisa que não deve. Mas fazem baile, fazem tudo à noite. Mas é fechado, é um espaço fechado. Então, os carros estacionados, a ação de delinquentes. Então, eu acho meio complicado. À noite é aquele velho ditado, né, meu caro Cleiton Bauman? À noite todo o gato é parva. E aproveito, então, mais uma vez para convidar o pessoal aqui da redação e convidar você, internauta, ir a Rio dos Cedros, conhecer Rio dos Cedros e participar com a gente dessa quinta edição do Stamptich. Um abraço ao meu amigo Adelir de Souza, o Lico, nosso, que foi vereador quatro anos lá em Rio dos Cedros, vereador muito atuante. Pena que não voltou a, né, nem na política, não está mais cuidando dos negócios e tal, né? Salmos, a gente tem momentos na vida que tem que se recolher. Eu acho que foi hora de me recolher, me afastar um pouco da política, cuidar da minha família, cuidar da minha vida, né? E claro que a gente não esquece de cuidar das pessoas. A gente vive constantemente, ajudando a sociedade de uma forma ou de outra, as pessoas que mais precisam, né? A gente, fora, fora, nunca está nessa época. Exatamente, mas o seu nome é muito lembrado lá em Rio dos Cedros. Obrigado, um abraço, prazer conversar com você, o Lico. Prazer foi nosso, obrigado por esse momento. Vamos para um rápido intervalo comercial, depois tem uma entrevista com o Padre Carlão, vai falar sobre o movimento familiar cristão que aconteceu na paróquia Santa Terezinha aqui em Timbó, também fala da programação da Semana Santa. Depois do intervalo comercial, voltamos já já. Obrigado. Obrigado.